Olá galera, tinha um vídeo meio triste pra mim, com toda a minha família, meu avô tinha uma certa idade, já não tava muito bem de saúde, quarta-feira passada ele foi internado, ficou desentenado, recebemos ontem um vídeo do hospital falando que ele não ia resistir né, os médicos fizeram exame nele, tava tudo bem, pressão, diabetes, ou seja, coração, tudo bem, eu não fui hoje de manhã e recebi a notícia que meu avô resistiu, faleceu, que dói muito, machuca muito, sabe o que é? Saber que eu não vou, odeio o enterro dele, o velório dele, uns anos atrás a minha vó também faleceu também, no tráfico, acidente de ônibus, também não pude no enterro dela, minha prima também faleceu junto com a minha vó, também não pude no enterro dela, machuca muito, dói demais. Bom galera, é só isso mesmo, beleza? Quero desejar a todos meus parentes, meus familiares, é... não sei nem o que falar, sentimentos, né? Podemos pensar que ele agora tá num lugar melhor, tá descansando, do lado da minha vó, da minha prima, né? É... só isso mesmo. Valeu. Tchau, meu chão. E aí 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 Obrigado.